Tudo bem? A gente vai falar agora sobre o ócio criativo. Qual que é a importância de você sair da sua rotina de trabalho e ter momentos de lazer? Porque é nessa hora que você realmente vai ter uma ideia inovadora e revolucionária para o seu negócio e vai fazer o seu negócio crescer. Isso acontece comigo o tempo todo. Às vezes eu estou preso ali na empresa, você está o tempo todo fazendo sempre a mesma coisa e obviamente os resultados são os mesmos. Porque como já diziam, loucura é fazer a mesma coisa e obter um resultado diferente. Então é no momento que eu estou na academia, fazendo sup, jogando basquete, que eu estou correndo na rua, quando eu estou fazendo algo diferente, jogando videogame, qualquer coisa que te dê prazer. É nesse momento que eu falo, nossa, eu deveria fazer isso de diferente na empresa para ela crescer. Isso acontece comigo o tempo todo. Então é muito importante que você tenha momentos de lazer. E eu sei, eu entendo que no começo, no começo, quando você estiver abrindo a sua empresa, vai ser uma correria muito grande, é muito trabalho. Mas se você não tiver momentos de lazer, as coisas não vão dar certo. Porque você não vai conseguir entender o seu negócio. Você só consegue entender o seu negócio fora dele, no momento que você está curtindo a vida. Então é muito importante que você tenha ócio criativo para fazer o seu negócio expandir. Para fazer o seu negócio acontecer. Experimente isso. Eu faço isso há muito tempo e dá muito certo. Obrigado.